Nosso povo já decidiu nessa eleição e quem vai votar pra deputado federal é Maurício Quintela, vamos confirmar. 2, 2, 66, 2, 2, 66, pra deputado federal, nós queremos Maurício Quintela outra vez. 2, 2, 66, 2, 2, 66, pra deputado federal, nós queremos Maurício Quintela Lerça, deputado federal, 2266. 3, 2, 67, pra deputado federal, nós queremos Maurício Quintela.